Bom, o diferencial do curso de gastronomia da Univap é que é um dos poucos cursos, se não for o único curso do Brasil, que tem um restaurante escola. Nesse restaurante escola, os próprios alunos cuidam do restaurante, desde a formação, concepção do cardápio, até a execução e chefia do restaurante. E outra coisa que é interessante é que esse restaurante é aberto ao público. Então a própria comunidade universitária faz a avaliação dessa comida, dessas produções que os alunos fazem. E o interessante é que os alunos conseguem colocar em prática tudo o que aprendem na sala de aula. Então a questão acadêmica que é aprendido, desde a área de empreendedorismo, administração e técnicas de cozinha, eles conseguem aplicar nesse restaurante escola. O mercado de trabalho para o aluno recém-formado em gastronomia, o gastrônomo, ele é bem amplo. Então ele está sendo bem receptível ao formando. Ele pode atuar desde na área de restaurantes, hotéis, navios, cruzeiros, assim como na área de eventos, banquetes, casamentos e também no novo leque, na área de pesquisa. Legenda por Sônia Ruberti